A galera estava reclamando da falta de um volume único, agora temos dois. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar desse tijolão, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Também já sabe, deixa aquele emoji, aquele ponto, aquela sua letra S de Senhor dos Anéis, para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o canal e ainda ter acesso a conteúdo exclusivo, faça parte da Membership do TT. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro. Pois é, quase que simultaneamente com o volume único, ilustrado pelo Alan Lee, que é exclusivo da Amazon Brasil, nós temos agora o lançamento desse volume aqui. E esse volume também é exclusivo, só que da empresa Livraria Leitura. E ele vai ser vendido somente nas lojas físicas, nem mesmo no site da Livraria Leitura você vai encontrar. Reforçando, produto exclusivo não quer dizer que seja um produto limitado. Esse daqui é uma grande tiragem, assim como o da Amazon é. Ok? Então pode comprar tranquilo, vai na loja física e lá você vai encontrar. Outro reforço, não adianta ficar perguntando para a gente em que loja tem, que você não está encontrando. Gente, a gente é um canal de comunicação. Quem vai informar para vocês aonde vai ter o livro ou não, se você não está encontrando a loja na sua cidade, é a própria empresa. Então você tem que entrar em contato com as redes sociais da Livraria Leitura e perguntar. Eles têm 81 lojas em 21 estados brasileiros, ou seja, quase todo mundo pode ter acesso a esse livro. Agora, vamos ao que interessa, que a edição está lindona e eu quero mostrar em detalhes para vocês. A primeira coisa que chama a atenção é o tamanho. Ele é muito grande. É um livro grande e pesado. A gente pode ver aqui pelo tamanho da lombada. E para fazer um comparativo com o volume único da WMF, aliás, a gente tem um vídeo falando de todas as edições saídas pela WMF, seja volume único ou separado. É um vídeo muito legal apresentado pela Emily. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Vocês podem conferir. Esse vídeo da Emily é super detalhado. Fala a data, fala material, capa, o que tem, o que não tem. E esse daqui do Zárgona, inclusive, está lá. Esse foi o meu primeiro Senhor dos Anéis, quando começou tudo em 2002. Então, olha, esse daqui já é um livro grande. Mas quando a gente compara, olha, ele é mais baixo. Vocês conseguem ver aqui, olha. Tem aqui uma boa diferença de altura. Dá para ver que a lombada é diferente também e até a largura dele. Se a gente coloca isso aqui no corpo do livro, fica bem diferente, olha. Porque ele tem em cima, na lateral e na lombada. Então é um livro grande. Faz o livro da WMF ficar pequeno. E em peso também. Dá muita diferença. Mas isso é bom, de certa forma, porque a letra desse daqui da WMF é uma letra muito pequena. É bem desconfortável. E imagina, é uma letra pequena com papel branco. Aqui não. Aqui a gente tem o material amarelado. O papel é amarelado e a letra está muito boa. Está perfeita, aliás. Vamos começar com o trabalho gráfico. O trabalho gráfico feito pelo Ale Azevedo. O nosso Alexandre, o nosso Xandinho de Eregion, nosso elfo Noldorim. Está muito bonito. É a primeira vez que eu lembro que a gente chega a ter dois Hot Stampings. Porque aqui a gente tem o Hot Stamping dourado e do vermelho metalizado. Então a gente tem o Senhor dos Anéis, o Olho ali, a Pedra do Narya, que é o Anel do Fogo, a inscrição do Anel, tudo em vermelho metalizado. E a assinatura do Tolkien, os Anéis, as Runas aqui em cima, as Kirff e as Tengor aqui embaixo em dourado. Aliás, é a primeira vez que eu vejo uma capa com as Tengor aqui embaixo. Porque com as Kirff a gente já viu algumas vezes, mas com as Tengor eu não me lembro de ter visto. E isso é legal porque o nome do livro inteiro é isso daqui. O Senhor dos Anéis escrito por Flor do Bolseiro, as Memórias dos Hobbits. E aqui fica inteiro porque ele vai dando a volta e passa todas as informações. Então está muito bonito. O material é um material de um papel cartão, mas ele parece ter recebido algum tipo de laminação porque ele ficou gostoso o toque, sabe? Suave. Então é bem resistente. Tem aqui um vinco forte para você manusear ele. Então está super chique. Essa assinatura também ficou sensacional, né? Ficou muito bonita. Olha como agrega. Adorei. A lombada segue o padrão para ficar bonitinho na estante. Apesar dele ser mais alto, ele não vai combinar com tudo da estante. Mas ele deve combinar com o da Amazon, na verdade. Mas olha como fica chique essa lombada com as informações que a gente sempre acostumou a ver. E aqui na quarta capa nós temos textos que são extraídos de outras sinopses, né? Uma delas é do C.S. Lewis, que começa com uma frase genial dele, que eu sempre achei a melhor definição do Senhor dos Anéis, na minha opinião. Que o texto dele começa com Este livro é como um relâmpago no céu azul. Lindo, né? Ele consegue trazer uma síntese e um impacto tão grande que são características do C.S. Lewis. Ele tem um jeito de escrever e a outra sinopse também está linda. Então, aqui atrás é mais simples, mas os textos foram muito bem escolhidos e eu gostei demais. Agora, o mais chique desse livro, de fato, é a pintura trilateral. Muita gente pergunta, as páginas são coloridas. É que página colorida, gente, é dentro do livro. É diferente. Isso aqui chama pintura trilateral. São três lados, né? Então a gente tem aqui em vermelho. E a escrita do anel, ela entra no papel vazado. Então o que a gente está vendo aqui, que é esse branco amarelado, é o vazado do papel. E aqui a gente tem a escrita do anel e aqui continua com a pintura. Então assim, sensacional, né? Está um espetáculo isso daqui. O bicho é pesado para carregar. Então está muito chique. A lombada é colada. Por quê? Porque é um livro-broxura e não tem fitilho, tá? Fitilho é uma característica de livros de capa dura. Então lombada colada, sem fitilho. O papel de dentro... Aliás, vamos ver aqui, tem orelha. Isso daqui, muita gente acha que é um marcador de página. Não é. Orelha é só para informações, para dar um acabamento. Então aqui a gente tem uma micro-sinopse, né? A gente vê que o papel de dentro é um papel pólen, 70 gramas, amarelado. Broxura de high level, assim. Está muito bonito. É que aqui o papel vai ficar mais claro para vocês por causa da ring light. Mas ele é amarelado, super confortável. E o miolo tem tudo que tem no box preto. Então eu sei que muita gente vai ter essa dúvida. Tem tudo de texto que tem no box preto. Porque aqui não tem duas coisas que o box preto tem. Não tem a inscrição em vermelho do anel. E aquela runa do Gandalf na Sociedade do Anel está em preto. Tudo que é texto é preto. Então não tem inscrição em vermelho. E não tem as três páginas do livro de Mazarbul que a gente tem no box preto. Outra coisa que a gente percebe bem, que é o único ponto fraco dessa edição, são os mapas. Os mapas são somente dois. Eles estão aqui, logo ao final do livro. E a gente tem só dois mapas. O da Terra-média, que está pequeno até, na minha opinião. E o close de Gondor, Rohan e Mordor. É o suficiente para ler, com certeza. Mas dá muita diferença em relação ao box preto, quando esses mapas estão nas guardas, com o dobro do tamanho, com aquele estilo envelhecido, com letra vermelha. É outra pegada. Fora que a gente tem diversos outros closes dentro do box preto. Inclusive até mesmo nos pockets da Submarino nós temos esses closes e o negócio do envelhecido, da letra vermelha. Dentro, o livro não muda nada. Ele tem o conteúdo de sempre, mas o tamanho da letra está ótimo. Por isso que o livro é grande, porque a letra está muito boa de se ler. Basicamente no mesmo tamanho que a gente tem o texto no box preto. Então assim, papel de altíssima qualidade, amarelado, o livro é bem colado, não é aquela lombada meia boca. Não, isso aqui é lombada bem colada e com boa cola. Já que eu falei do ponto fraco, que são os mapas, o ponto forte desse volume aqui é o primeiro volume único que nós temos o índice remissivo. Ou seja, se você quiser saber qualquer palavra e aonde ela foi citada e quantas vezes ela foi citada ao longo do livro, você vem aqui e você tem no índice remissivo todas as menções e referências. O Gabriel Brum deve ter ficado maluco para fazer isso daqui. Imagina o trampo que foi fazer novamente a paginação desse índice remissivo. Porque o índice remissivo do box preto não vale para esse, as páginas são diferentes, né? Então olha, que edição? É uma edição broxura, mas para mim com cara, com jeitão de edição de luxo. Para mim, é a edição broxura mais bonita já lançada. As edições brasileiras, na verdade, há muito tempo estão dando uma surra atrás de surra nas edições gringas. Essa é a verdade. Para quem gosta de volume único, é uma ótima pedida. Agora, o preço eu não sei. Na minha opinião, para valer a pena em relação ao box preto, que é completão, capa dura, essa edição deveria estar pelo menos uns 30% mais barato, que é o real apelo do volume único. Tudo junto, mas barato. Uma coisa que eu sempre reforço é que esse volume único, tanto do Narnia quanto do Senhor dos Anéis, eles são para ler em casa, né? Porque o manuseio dele é complicado, ele é pesado. Então é um livro que você vai ter ou para colecionar ou realmente para manusear em casa, ler tranquilamente ali antes de dormir, ali na sua cama, ali no abajurzinho do seu lado. Esta foi mais uma super resenha, pessoal. E se você quiser ajudar o nosso trampo para que a gente continue aí desbravando Arda, você pode ajudar o canal de diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando tudo. Tem Pix, tem PicPay, você pode comprar seus livros pelos nossos links da Amazon, pela nossa page dentro do Submarino, pode assinar a Amazon Prime, pode fazer um monte de coisa. Mas a parte mais legal, o jeito mais legal de você ajudar o TT é sendo membro do TT, fazendo parte da nossa membership. E aqui embaixo tem o botão do Seja Membro. Você vai ter conteúdo exclusivo, semanal e ainda ajuda o canal. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Muitas das coisas que a gente fala, em especial no Instagram, gente, é só lá. Tem que seguir o Instagram do TT. Faz bombar, dá aquele like, ajuda a gente para a gente ganhar relevância também em outras mídias. E além de você seguir a gente nas nossas redes sociais, não esquece daquele like, daquele ponto, daquele emoji, daquele seu comentário, só para a gente também ganhar aquele corpo e aquela relevância no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. E aí E aí E aí